Onde anda, meu amor? Diga, por favor O que está fazendo agora? Será que nunca me amou? Também se enganou Está sozinho agora, chora A saudade, a solidão Me aperta o coração As horas quase não passam Vou vivendo por viver Longe de você As lembranças me maltratam Volta, meu amor Vim completo a nossa cama Volta, meu amor Meu coração por te chama Volta, meu amor Vim me adoça com seus beijos Volta, meu amor Meu amor Se também for seu desejo A saudade, a solidão Me aperta, meu amor Me aperta o coração As horas quase não passam Vou, meu amor Vou, meu amor Volta, meu amor Meu coração por te chama Volta, meu amor Volta, meu amor E aí Volta, meu amor E aí E aí O que é isso?